No período em que se insere no texto tal, a oração, ao coletar um dado, exprime uma circunstância de. Veja só. Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade da coleta. Quando coletam o dado, as empresas deverão informar tal coisa. Opa, terror nesse caso. Causa? Não. Modo? Não. Finalidade? Também não. Explicação? Não. Tempo. Por isso a alternativa é que a gente tem que marcar.